Bom pessoal, vamos lá, continuando, no último vídeo aula eu mostrei para vocês como funciona o Analytics, o que ele apresenta para você, o que ele não apresenta, de que forma ele te direciona. Vamos supor que você assistiu a primeira vídeo aula, assistiu a segunda, poxa, me interessei, quero começar um canal, o que eu preciso? Primeiro passo é o seguinte, você precisa basicamente de um computador, é claro. Poxa, mas qual a configuração, o que será que o AVFBR usa para fazer os vídeos dele? Ah, deve ser um i7, última geração, 32GB de RAM, uma memória, uma placa de vídeo RX, TX, não sei o que, de 4GB, não, nada disso, na verdade é assim. Só para vocês entenderem, para você fazer basicamente tutoriais de informática, você não precisa de nada muito, como posso explicar uma palavra, que demande tanta performance. Claro que assim, se tem um comentário legal, conta muito, principalmente quando você vai renderizar o seu vídeo, onde você ganha tempo, a renderização é muito menor. Mas se você quiser começar esse intuito, por exemplo, de fazer vídeos pequenos, poxa, o que eu preciso? Então eu vou mostrar para vocês o que eu uso, aí você tira com base e vê o que você tem. Provavelmente você deve ter alguma coisa superior ao que eu uso hoje, quando eu mostrar vocês vão entender. E aí você vai ter realmente noção, poxa, eu posso começar um canal, tá? Com relação a hardware, basicamente é isso aqui, o meu hardware, ó, toma cuidado para não cair da cadeira, tá? Ó, uso o Windows 7, o Windows 7, o Windows leve, tá? Então, é, para mim atende muito bem, porque como eu trabalho com uma máquina virtual, é interessante você ter um Windows leve na sua máquina. CPU, o Atlon 2, 620, eu tenho CPU basicamente desde, se eu não me engano, de 2008. Então, deve ser, sei lá, terceira, quarta geração da AMD. Então, assim, percebam que com essa CPU eu consigo criar uma máquina virtual e fazer os vídeos de demonstração. Memória RAM tem 16GB, se isso for melhorando com o tempo. Cheguei a fazer vídeo, quando eu comecei os meus vídeos de 2015, eu fazia com 4, então o que eu fazia? 4GB de memória RAM, deixava 2GB para a minha máquina principal e criava uma máquina virtual com 2GB. E consigo fazer os vídeos perfeitamente. Ó, não sei se é tão relevante assim falar da placa de placa-mãe. É uma, uma gigabyte. Tá, ela me dá a possibilidade de eu melhorar o processador. Ainda hoje me atende, mas eu pretendo melhorar, pegar um octa-core aí. Então, eu não tenho que substituir todo o hardware. E uma pequena plaquinha de vídeo, ó, uma RAID, um 512, para me ajudar na renderização. Cheguei há muito tempo a renderizar 100 placas de vídeo usando o vídeo on-board. Tá, demanda um pouco mais de tempo? Demanda. Mas nada de muito... Deixa eu só fechar isso aqui, que isso aqui tá me incomodando. Fechei. Nada muito, muito espetacular. Então, assim, basicamente é isso. Poxa, mas eu... E pra você conseguir gravar... Qual é o... O headset que você usa? Essa parte é um pouco pessoal, mas assim, eu uso um headset bem simples, né? Porque eu percebi que hoje ele tá um pouco mais... Cara, mas na época eu cheguei a pagar 60 reais. Que é esse aqui, ó. É um headset da Ozone. Tá, mas assim... É um headset gamer. Assim, você que vai fazer tutorial, tem necessidade de ter uma coisa gamer. Então, você pode comprar um headset... Um pouco mais... Um pouco inferior, entendeu? O que você tem que se preocupar é o seguinte... Que esse headset te proporcione... Uma qualidade de áudio legal, entendeu? Então, assim... O que não é o meu caso. Eu tenho uma dicção legal... Com um áudio legal, entendeu? Você não vai precisar de imagem... Porque basicamente você vai usar a sua tela do computador... Certo? Você vai conseguir... No final... De todo o processo... Um resultado muito bom, tá? Então, essa vídeo aula foi pra esclarecer pra vocês... Poxa, qual hardware? Tá? Na próxima vídeo aula... Eu só quero mostrar pra vocês... Na seguinte... Com relação a software... O que eu uso pra gravar os meus vídeos... Tá bom? Galera, espero que tenham gostado... Você gostou, deixa o joinha... Tá até aquela fortalecida no canal... Tá bom? Gostou muito? Se inscreve... Gostou muito mesmo... Compartilha os nossos vídeos... Um grande abraço... Fiquem com Deus...